A violência também no trânsito. No início da manhã de hoje, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender uma ocorrência. Aqui ó, BR-101. Alô, câmera 2. BR-101, Chaparatuba. O acidente envolveu um carro de passeio. Veja você em que condição ficou. E um caminhão tanque, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as informações iniciais indicam que aconteceu uma colisão frontal. Presta bem atenção, essa colisão frontal entre esses veículos e mediações do quilômetro 52. O condutor do carro, lamentavelmente, infelizmente, tragicamente, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do acidente. Acidente gravíssimo, você viu aí, para as imagens, o motorista do caminhão não foi localizado na BR-101. e um se evadiu do local, o que realmente é gravíssimo.